Eu vou mostrar pra vocês hoje uma torta, uma torta maravilhosa, gente, uma torta de bacalhau. Pensem numa coisa gostosa. Bacalhau, gente, já é bom? Imagina uma torta de bacalhau. Eu vou mostrar uma simples que eu faço, a minha maneira, e espero que vocês gostem. Aqui eu tenho 650 gramas do bacalhau, já de salgado, da noite pro dia, né? E já todo desfiado, como vocês podem ver. Tenho meia lata de azeitonas verdes picada. Uma cebola bem picadinha. Duas colheres de sopa de cheiro verde. Coentro, cebolinha, salsa, o que vocês quiserem, tá, gente? Meio pimentão verde picado. Um tomate sem sementes picadinha. Pimenta do reino. Aqui eu vou usar um chacêzinho aqui de sazon. É um clorífico, tá, gente? Só mesmo pra dar uma corzinha. Mas vocês podem colocar o que vocês tiverem aí, tá? E nós vamos refogar esse bacalhau todo pra ficar um recheio bem gostoso pra nossa torta. Que depois eu vou mostrar pra vocês o ingrediente. Vocês que gostam de comparar preços, por 650 gramas de bacalhau, eu paguei aqui nos Estados Unidos, 15 dólares, tá? Então, pra vocês que gostam de comparar preço, 650 gramas, eu paguei 15 dólares. Em uma panela, gente, vocês vão colocar um fio de azeite e uma colher, uma colherzinha de tempero. No meu caso aqui eu já tenho meu tempero, que é alho e sal batidinho. Então eu vou colocar pra refogar o meu bacalhau. Então eu coloquei o tempero porque o bacalhau já tá de salgado, tá, gente? Então... Vamos colocar o bacalhau. Vamos dar uma refogada nele. Gente, essa torta eu faço tem anos. E é tradicional aqui na minha casa, de tão boa que ela faz. Que ela fica, né? Então, vamos refogar esse bacalhau. Acrescentando os nossos temperos que a gente já tem, tá? Que é o cheiro verde. Ó, eu adoro o coentro, gente. Então, aqui o nosso coentro. A nossa cebola. Bem picadinha. Bem picadinha. Não é um molho molhado, tá, gente? Ele não fica um molho molhado. Ele é mais sequinho. O nosso pimentão. Picadinho. Já deu um cheirinho. Um cheirinho bom, gente. A nossa azeitona. Então, gente, essa não é uma receita, assim, padrão, tá? Vocês coloquem os temperos à medida da quantidade que vocês vão fazer aí na casa de vocês, tá? Gente, olha que bonito que ficam os ingredientes, já assim, aqui na panela. Olha que delícia. Que vocês tiquem sentir o cheirinho. A pimenta do rinho, a gosto. E o nosso clorífico que eu coloco aqui, só mesmo pra dar cor, tá? Gente, tá um cheiro tão bom. Muito bom. Olha que molho bonito que fica. Muito bom. Bem, gente, o nosso recheio já está refogado, já está prontinho. Agora, vamos fazer a nossa massa. Olha, gente, que lindo que ficou. E vocês não imaginam o cheiro, o cheiro que tá recheado. Gente, pra nossa massa, dessa nossa torta, é muito poucos ingredientes também que levam. E vocês vão ver que é super fácil. Vocês vão precisar de 3 ovos inteiros, 6 colheres de trigo. 6 colheres de trigo, 1 xícara de leite, 1 xícara de óleo, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 colher de sopa de queijo parmesão ralado. É opcional, tá? Se vocês tiverem, eu gosto de colocar pra dar um gostinho mais na massa. Mas se vocês não tiverem, não precisa. E também vou usar um pacotinho do clorífico só pra massa ficar colorida, tá, gente? Não ficar aquela massa branca. Então, são só esses ingredientes que nós vamos levar pra bater no liquidificador. Mas antes disso, também vou mostrar pra vocês, porque me pediram... Eu mostrei a minha fonte lá no vídeo do pavê, do pavê de pêssego. E me pediram pra ver a fonte à noite por causa da luz. Então, gente, tá aí a fonte acesa à noite. Então, realmente, a luz fica bem fluorescente, tá bom? E se a gente apagar a luz, dá pra ver ela bem fluorescente. Eu vou mostrar pra vocês, olha. Então, é assim que fica a fonte à noite, tá? Então, quem me pediu a curiosidade, aí está. E a minha planta também aqui do lado, gente, é uma avenca. Ela é natural, tá? Ela não é artificial. Então, isso tudo eu tô matando curiosidade de vocês. Então, agora, vamos lá bater os nossos ingredientes pra nossa massa. Vamos colocar todos os ingredientes no liquidificador. Os ovos. O leite. Tô colocando todos os líquidos primeiro. O óleo. Gente, passam essa torta que vai ser sucesso com a família. Vocês vão amar. Amar mesmo. De tão simples e gostosa. Como eu falo com vocês, as minhas receitas são simples. Mas são todas, assim, que eu faço diariamente. Recomendo. As seis colheres de trigo. Outra coisa que eles também falam demais é o meu liquidificador, que é diferente. E eu tô achando que eu vou ter que fazer um sorteio desse liquidificador. O que vocês acham? Então, vamos bater, né? A nossa massa. Desligamos, né? E vamos acrescentar o fermento. E dar só uma batidinha também, só pro fermento incorporar, tá, gente? E tá pronta a nossa massa. Só isso, gente. Só isso mesmo, tá? Então, nós vamos tirar. Eu vou mostrar pra vocês aqui a parte do liquidificador, ó. A lâmina dele, gente, é bem... Não é só uma lâmina. São três lâminas, tá? Então, é essa a curiosidade também do meu liquidificador. Vamos colocar em uma forma refratária. Essa nossa mistura, que é bem líquida, tá? Olha só, gente. Ela é bem líquida. Não assustem também, tá? Mas vai dar o ponto. E agora, gente, nós vamos colocar o nosso recheio em cima dessa massa líquida que nós temos aqui. Nosso recheio ainda tá quente, mas vamos colocar. Gente, vocês têm... Podia sentir o cheirinho que tá essa torta. Tá uma coisa assim. Joe, de outro mundo, gente. Tão cheirosa que tá. Então, eu sempre faço um pouco mais o recheio, porque eu gosto de deixar pro outro dia. Que, às vezes, faço uma outra torta no outro dia também. Mas aqui dá pra vocês verem como que está a nossa torta. Vocês desculpem a luz, gente. Que, às vezes, gravando à noite, fica bem escuro. E porque a gente grava de celular, né? Então... Deu pra vocês verem como que tá ficando essa torta maravilhosa que vocês têm que fazer, gente. Façam e deixem aí no comentário pra mim. Tá bom? Aqui está a nossa torta. Agora, ela vai pra assar em forno pré-aquecido. 180 graus. Por aproximadamente uma meia hora, uns 40 minutos. Vou colocar pra assar e logo venho pra mostrar pra vocês como ficou. Forno, 180 graus. Por 30 a 40 minutos. Já venho mostrando pra vocês como ficou a nossa torta. Depois de 35 minutos, eu tinha falado com vocês entre meia hora e 40 minutos. Aí está a nossa tortinha de bacalhau, gente. E vocês não imaginam o cheiro que está aqui. É muito bom, gente. Muito bom. Então, eu vou partir agora pra mostrar pra vocês como que ficou a nossa torta. Então... Gente, ela fica... Muito boa, gente. Muito boa. Vocês têm que fazer. Então... Não quero que quebra. Aqui, ó. Ela sai. Olha isso, gente. Olha. Olha essa torta. Olha essa torta. Então... Essa... Agora, essa é a pior parte, né? Que eu sempre falo pra vocês. Mas alguém tem que fazer, né? Então, enquanto vocês não fazem aí, eu faço aqui pra ver se vocês animam e façam aí. Olha... Olha essa torta. Vamos? Gente... 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 Gente, é muito bom. É muito bom. Não dá pra parar de comer, tá? Mas vou provar mais um pouquinho. Só pra ter mais certeza, gente. Gente... Hum, 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 hum. Gente... Tá muito bom. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Dê seu comentário. Um beijo enorme. Já deu pra perceber que a Bambina tá meio doidinha aqui. Porque ela não pode escutar mais o muito bom, muito bom. Então... Um beijo pra todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.